Oi pessoal do Multishow, eu sou a Adriana Calcanhoto, estamos aqui no Um Shop com e hoje vamos de Uma Água com Gás com Tchim Tchim. Eu acho que o Micrópio tem um componente de improvisação maior, de improvisação até no sentido de não ser um disco planejado, dele ser um disco que, quando eu me dei conta, eu tinha um conjunto de sambas que eu compus em mais ou menos quatro anos, assim. Foi mais ou menos tudo que eu produzi nesse tempo. Não é uma coisa que vem assim, um dia eu vou fazer um disco de samba, eu gostaria de fazer um disco de samba. Quando eu vi, eu tinha um bloco que foram esses sambas que eu mostrei para o Domênico e tudo. Diferente de tudo que eu fiz. Na verdade, os meus discos, eles se parecem tão pouco entre eles, porque eu busco trabalhar de maneiras diferentes, de maneiras que eu não trabalhei ainda. Mas esse ele é todo especial, tudo diferente, porque eu não tinha, não estava pensando em disco, não foi uma coisa toda pensada antes para então realizar. Ele, na verdade, foi acontecendo ao contrário, à medida que a gente foi registrando, tocando junto, e eu acho que isso é também uma coisa, assim, do samba, da espontaneidade, que você senta numa mesa, batuca, e você tem um samba. Você não precisa de nada para fazer um samba. Eu até nem tenho muito essa visão, assim, tão compartimentada, né? Encontro com os artistas, que são artistas das suas linguagens, dos seus universos, assim. Eu gosto de ouvir o Paulinho da Viola, pelo que ele tem para dizer, pelas histórias, pela generosidade dele, porque ele sempre diz o que ele acha. Mas como o grande artista que ele é, uma pessoa do samba ali, né? Mas eu digo, ouço as pessoas do samba até em entrevistas na televisão, coisas que eu leio, que eu vejo que essa história da espontaneidade do samba é uma coisa muito boa, e que eu acho que injeta no meu trabalho, e que muitas vezes é muito movido por conceitos, uma coisa de espontaneidade, assim, fluidez, que eu acho que ajuda muito. Eu escrevi os sambas num violão, gravei no violão, na hora de vir para fazer o show e fazer o DVD, eu estava com a mão machucada, não podia tocar, era um desafio. E não deixou de ser um desafio também de fluidez, de fluência, porque eu tive que me virar numa coisa que não deixava de ser um castigo, justamente na hora de levar os sambas, né, o violão para o palco eu não pude. Eu tive que inventar jeitos e o samba ajuda nessa coisa da invenção, entendeu? Então eu fui tocar a caixa de fósforo, o secador de cabelo, não sei o quê, e eu acho que tudo isso, o samba comporta esse tipo de comportamento, de atitude. Eu acho que eu me inspirei mais na mulher de hoje, né, uma mulher que trabalha, que se diverte, que cuida de um marido, que cuida dos filhos, que vai ao samba, que ainda tem que, de certa maneira, administrar uma coisa de que ela é a mulher, portanto, administrar uma coisa de que o homem acha que é ele que está no comando e ela está sendo comandada. É muito para administrar, né, eu tenho muita admiração por mulheres que vivem nas comunidades, que sobem morro, literalmente, fisicamente, sobem morro, com criança, com menino no colo, que estudam, que trabalham, que administram o marido, administram, nesse sentido, dos papéis que você tem que... Eu acho que umas heroínas, né, e fiz alguns sambas inspiradas nelas. Acho incrível. Uma de cada vez. Eu não tenho consegui administrar as duas ao mesmo tempo, isso não dá. Eu lido com uma, eu até tive que ter uma conversa séria, assim, porque é verdade, não dá. Aqui de manhã é uma, de tarde é a outra, não. Então, ou é uma ou é outra, porque são diferentes e tem demandas diferentes dentro do trabalho, a maneira de trabalhar e a frequência de público, o tipo de repertório, os desejos. E o trabalho, vamos dizer, como a Adriana Calcanhote, é um trabalho bastante de lapidação, de depuração, de tirar enfeite, de essencialização na composição, no arranjo, na forma de apresentar. A Adriana Partim Pinho é de acúmulo, ela guarda tudo, ela não joga nada fora, nem os bilhetes das crianças, ela compra guitarras, ela compra roupas, onde ela for, ela leva tudo que ela tem, não precisa estar nessa frequência. Se eu estou na outra, eu não consigo misturar. Como eu digo, pessoal, eu sou só uma só. Te fiz um samba esneguinho, te dei carinho, Despi as suas fantasias devagarinho Da sua onipotência tratei com jeitinho E das chegadas de madrugada no sapatinho Agora, tá na minha hora Eu vou passar uns tempos em mangueira Não chora, neguinho, não chora O meu coração é da estação primeira Te deixo a geladeira cheia e sem promessa Que fim do carnaval eu tô de volta Não chora, neguinho, não chora O meu coração é verde e rosa Não chora, neguinho, vou nessa Tá na minha hora Tá na minha hora Te fiz um samba esneguinho, te dei carinho Despi as suas fantasias devagarinho Da sua onipotência tratei com jeitinho E das chegadas de madrugada no sapatinho Agora tá na minha hora Eu vou passar os tempos de mangueira Não chora, neguinho, não chora O meu coração é da estação primeira Não chora, neguinho, vou nessa Tá na minha hora, tá na minha hora Não chora, neguinho, vou nessa O meu coração é verde e rosa Não chora, neguinho, não chora Tá na minha hora Tá na minha hora Tá na minha hora Tá na minha hora